No Brasil, o grande monopólio da indústria da energia elétrica está em manos dos chineses nos últimos tempos. E muitas destas obras, tanto estou falando em termos amplos, tanto hidrelétricas, tanto como energia solar e energia eólica, tanto como linhas de transmissão, etc., são basicamente empresas chinesas. Logicamente que isso tem, a gente pode pensar que isso tem muito a ver, logicamente, porque a energia é fundamental para qualquer outro projeto. Então, monopolizar ou ter nas suas mãos esse grande mercado, logicamente que traz impacto para muitos outros investimentos e para muitas outras empresas. Isso é muito importante. A China tem uma, digamos, um padrão de investimentos, e que o Brasil segue esse mesmo padrão global dos investimentos, que é de comandar e controlar um determinado setor, um setor que ela decide que é fundamental, que é importante para seus outros investimentos. Então, eu acho que no Brasil e um pouco no Cerrado e na Amazônia tem esse mesmo padrão. E logicamente, todos sabemos que nós temos um Cerrado que está totalmente sufocado e um Cerrado que está totalmente sufocado também por empresas chinesas, que muitas, como estou falando, elas ajudam e promovem tudo o que tem a ver com o agronegócio. E aí 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 E aí